O governo tem que criar condições para o povo antes de extender o estado de emergência. O governo tem que criar condições para o povo antes de extender o estado de emergência. O governo tem que criar condições para o povo antes de extender o estado de emergência. O governo tem que criar condições para o povo antes de extender o estado de emergência. O governo tem que criar condições para o povo antes de extender o estado de emergência. O governo tem que criar condições para o povo antes de extender o estado de emergência. O governo tem que criar condições para o povo antes de extender o estado de emergência. O governo tem que criar condições para o povo antes de extender o estado de emergência. O governo tem que criar condições para o povo antes de extender o estado de emergência. O governo tem que criar condições para o povo antes de extender o estado de emergência. O governo tem que criar condições para o povo antes de extender o estado de emergência. O governo tem que criar condições para o povo antes de extender o estado de emergência.